Hoje a gente vai experimentar comidas típicas de São Paulo, não tem lugar melhor do que isso, do que no Estadão. Mas a gente não vai comer o lanche super popular dele, é outra coisa. Hoje a gente vai comer bastante. A ideia é mostrar um pouco da gastronomia paulistana. E com isso, a gente vai mostrar locais muito históricos da cidade, que é o caso do Estadão. Ponto de referência da cidade desde 5 de dezembro de 68. Ele foi inaugurado por portugueses e assumido pelos atuais proprietários em maio de 74. Ele é considerado o bar mais democrático da cidade. Você pode encontrar políticos, artistas, jornalistas e todas as pessoas possíveis ali num fim de noite. Ele meio que é o sinônimo do que é a diversidade de São Paulo. Ah, e a nossa primeira comida do dia é a boa e velha coxinha. Eu acho que essa é a parte mais glamourosa das lanchonetes paulistanas. O guardanapo. O guardanapo de papel. O que? O Estadão, ele é conhecido, na verdade, pelo lanche de pernil. E, na verdade, a coxinha mais famosa é de frango mesmo. A gente fez um mix dos dois. A gente queria muito vir aqui. A gente já vai comer outro lanche que é mais famoso de São Paulo. Então a gente acabou escolhendo os dois. A gente escolheu uma coxinha de pernil. E é muito isso. A coxinha é genial. A coxinha é sensacional. A gente veio aqui, mas sério. Pra mim, qualquer coxinha, qualquer botequinha, qualquer canto é uma coxinha gostosa. Essa é a magia de São Paulo. Mais ou menos, né? Isso aí, normalmente é gostoso. Entre algumas histórias da origem da coxinha, uma delas surgiu durante o processo de industrialização de São Paulo. como forma de oferecer um lanche bem mais barato em lanchonetes ou nas portas das fábricas da época. A atualização, pegue a pimentinha do Estadão também. Ela é picante sim. Ponto perfeito. Mesmo com muita vontade de comer esse lanche de pernil, a gente vai comer muita coisa. E a gente precisou definir prioridades aqui. Então, a nossa prioridade vai ser num outro lugar. Antes de comer esse lanche, que discutivelmente é mais famoso que o lanche de pernil, a gente ia pra outro lugar. Saindo ali do Estadão, a gente foi mais pro centrão de São Paulo. Brilha sonora, né? Nossa, total. Passando pelo viaduto do Chá e chegando naquele centro mais histórico, que inclusive tá com uma proposta de ser revitalizado. Vamos ver se realmente vão fazer alguma coisa aqui. Eu não boto fé não, mas vamos ver, né? Quem sabe? Porque é inegável que essa região é muito charmosa. Eu ultimamente tô trabalhando bem aqui nesse centrão mesmo. Aqui é o Farol Santander, aqui é o Bovespa. E esse telão aqui, à noite, ele reflete nesse prédio todo aqui, que é um prédio super antigo. Fica muito bonito. Tem essa imagem, essa imagem aqui, ó, que eu fiz num videozinho. Sério, é muito legal. Essa, sério, toda vez à noite que eu saio, eu fico impressionado com a beleza que fica, assim, tipo, sei lá, fica tudo meio que vermelho, verde, dependendo do que tá passando aqui e tudo, mas vai meio, mas vai meio Tóquio, só que tipo, com centro de São Paulo, sabe? Tipo, eu amo essa cidade. E agora eu vou guardar a câmera, porque a gente tá descendo a ladeira Porto Geral, a gente tá indo na 25, não é a 25 que a gente tá indo, a gente tá indo pra um outro lugar ali. Descendo a ladeira Porto Geral e seguindo reto ao invés de entrar na 25, a gente chega na rua Comendador Abdo Shahin, e desculpa se eu estiver falando errado, tem muitos restaurantes árabes, eu procurei uma indicação de qual deles seria o mais tradicional possível. Antes do lanche mais famoso de São Paulo, a gente veio no... eu nunca vim aqui, eu não tenho ideia se era gostoso. Bom, mas isso é indicação de uma boa paulistana. É, uma boa paulistana e não tem como fazer esse vídeo de comidas típicas sem comida árabe em São Paulo. Nós somos no Jacó, um restaurante com mais de 50 anos, que nasceu logo depois que o seu fundador veio do Líbano pro Brasil, já com a ideia de abrir um restaurante árabe por aqui. Qual o esfirrame, mais tradicional? Tradicional. Eu tô muito animado, velho, como que eu não sabia desse lugar? Tem rodízio, né? O rodízio tá bem saudadinho. Mas você come comida árabe, é caro. E aí, tipo, você comer à vontade um rodízio por R$ 85,00, eu acho que é um preço de um outro fato. Esfirra de carne é algo muito tradicional nas padarias paulistanas. E aí, a gente decidiu comer um dos melhores que ela tem a oferecer. Uma das coisas que eu mais amo na vida é esfirra. Melhor esfirra é de São Paulo. Não sei, mas é boa. Diferente da coxinha, que é triste, né? Então, normalmente, a coxinha é muito fácil você achar uma coxinha boa. Esfirrar, não. Esfirra, algumas das esfiras, elas são dolorosas. Não é o caso mesmo. Sério. Eu duvido que você já tenha visto um cameramen desse jeito. Além da esfirra, a gente também pediu um kibe, que também é muito popular por aqui, só que esse foi frito na hora e é recheado de coalhada. Sério. A esfirra tá na briga pelas melhores que eu já comi. Mas o kibe tá com certeza no nosso top 1. Obrigada. Não é que vem um pouquinho de coalhada, não. Tem muita coalhada aqui. É recheado mesmo, sabe? Saindo de lá, a gente foi comer o que talvez seja o lanche mais conhecido de São Paulo. Não esse lanche aqui. Esse é o churrasco grego. Que também é bem popular e é bem bom. Mas a gente não teve coragem de comer ele, não. Eu tô falando do lanche de mortadela no Mercadão de São Paulo. Que teve essa origem no formato que a gente conhece hoje lá mesmo, no Bar do Mané. Mas a gente não foi no Bar do Mané, a gente foi em outra lanche que é bem tradicional também. O Hoka. Ele também é muito bom mesmo. E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da gente comendo outro lanche. Mas é seguro dizer que ambos os lugares vão te oferecer um ótimo lanche de mortadela. Mas ainda não acabou, a gente tem o Nectar dos Deuses pra experimentar. Energético Nectar dos Deuses. É um suco de frutas, na verdade. Você tava jogando o Nectar dos Deuses. Mas é real. Eu tô sentindo energia. Dos Deuses. Ah, e uma coisa importante. A gente dividiu esse lanche. Óbvio que a gente tá comendo um monte de coisa em vários lugares. Mas real, só um, é bastante coisa já mesmo. Saindo da 25 e de volta pra Ladeira Porto Geral. E tendo essa visão maravilhosa da cidade com o farol Santander bem no fundo. A gente foi tomar um cafezinho lá perto. Não tem como falar de gastronomia paulistana sem tomar um cafezinho. Eu tava precisando disso. Bem, eu claramente não sou mais o cara do café. O canal não é mais sobre café é café. Mas eu adoro café. Então eu sempre procuro algum lugar pra tomar. E aqui na região, no centrão. Aqui é o Bovespa. É um dos poucos locais do centro que tem cafés especiais. E eu tô vindo bastante aqui. E é muito gostoso o café mesmo. O Ibarista tá aqui agora. Acho que eles estão aqui desde novembro. Só que a base, a principal, a sede deles é lá no Itaim. E o lugar também é bem grandão. A marca é uma marca muito grande. E agora o nosso próximo destino. A gente pegou um metrô bem rápido até o bairro da Liberdade. Que eu só não podia deixar de ir, né? Só que dessa vez pra comer algo bem mais típico paulistano. Com uma história também bem interessante. Vai ser a banana da vida. Adorosa o pastel bachado. Obrigada. Sim, é isso. O pastel é meio que paulistano, se você for parar pra pensar mesmo. E tá muito cheio. É pracinha da Liberdade, feirinha da Liberdade, sábado, tá muito cheio. Minha voz tá morrendo. Dá pra ver que minha voz tá morrendo? Ai meu Deus. Esse não é o pastel mais tradicional da vida, né? Esse daqui a gente pediu de banana e canela. Porque a gente já comeu muito salgado, a gente queria dar uma diversificada. E a gente pegou um pastel doce. É isso. É pastel, é fritura, é banana, canela, é gostoso. O pastel, ele veio pra São Paulo com os japoneses na segunda guerra mundial. Só que por medo de preconceito que sofreriam por estarem lutando do lado da Alemanha na guerra. Eles abriram pastelarias e se passaram por chineses. Que em teoria teriam criado pastéis alguns anos atrás. Meio que com uma modificação do famoso rolinho primavera. E em real eu não sei se essa história é verídica mesmo. Então comenta aqui embaixo se você sabe mais dela. Depois que você der o like no vídeo, claro. A gente tem mais uma coisa, muito tradicional paulistana. Talvez seja a coisa que eu mais amo na vida. Mas eu não sei quem vai acabar primeiro. Esse vídeo é a minha voz, vamos ver. Mas a gente tá indo pra esse lugar agora. E depois de alguns bons minutos caminhando. Pra também fazer um pouco de digestão de tudo que a gente comeu. O nosso último destino é no Bixiga. E dá pra saber o que a gente ia fazer no Bixiga, né? Não tinha como a gente não comer pizza. A gente veio no Bixiga obviamente pra comer pizza. A gente nunca veio nesse lugar. Mas aparentemente ele é muito bem avaliado. E ele é uma fatia porque a gente só não aguentava. A gente andou bastante tudo aqui pra queimar calorias. Mas a gente comeu o dia inteiro. Então eu tô cheio ainda. Vamos comer. Eu vou falar do método Margherita. Eu podia fazer isso por voice over. Porque a minha voz só tá morrendo. Então eu vou fazer agora antes da minha voz morrer 100%. O método Margherita é basicamente você pedir a coisa mais básica do cardápio. Eu dei uma burlada nisso. Porque a gente vai pedir o Margherita pro método Margherita obviamente. Só que a gente vai pedir ela especial. Ela tem pesto ao invés de folhas de manjericão. Eu acho que... Ainda vale. É o método Margherita especial nesse caso. É que eu não posso virar ela na minha cara. É esse não. Mas esse é o teste de... Meu Deus do céu. Mas é muito engraçado. Porque é muito isso. Assim é uma fatia. Só que é uma fatia de 30 cm. Eles cortam a fatia pra você comer meio que de petisco. Sabe? A gente podia ter pedido mais uma mesmo. Na boa. A gente podia ter pedido mais uma. A gente só... Não. A gente podia ter pedido mais uma. É muito gostoso. E é especial. Realmente acho que vale a pena né. Porque o pesto aqui. E isso daqui. É um azeite com alho negro aqui em baixo. Vamos ver. É deles isso. Tipo... É molho de tomate mesmo. Não. É perfeito. E a gente tá meio obcecado com o pesto ultimamente. Existem diversas outras comidas típicas de São Paulo. Não é o único. Mas eu acho que foram 6 coisas né. Foi bastante coisa. Foi bastante coisa. Quem sabe não tem uma parte 2. Mas é isso. A gente vai comer essa pizza gigantesca agora. E talvez a gente peça mais um pedaço. Tchau.